E aí seus mal acabado, bom? Vou ter um papo com vocês, deixa eu mostrar aqui a remala acabada, como está Olha só, protetor de motor do Ozart Já coloquei a pedaleira E afastador de alforje, que funciona como suporte para o baú de alumínio O suporte do GPS E o protetor de farol E aqui é um cocô de pombo Vamos nessa? Hoje a gente vai bater um papo da minha expectativa quanto a Hunter 350 A vinda dela aqui para o Brasil Muitos de vocês estão me perguntando as minhas expectativas E até mesmo o que a gente conversa aqui na Royal Enfield Campinas Porque a gente também não sabe, né? Oficialmente, assim As datas E alguns detalhes Mas eu vou dar para vocês aqui algumas Algumas ideias aqui que eu tenho Tem coisas que eu não posso falar Mas Vou dar algumas ideias aqui para vocês Eu já quero pedir logo para você aí Que já é inscrito no canal Confere a sua inscrição por gentileza O robô desgraçado do YouTube Está sendo mais desgraçado do que nunca E tirando a inscrição de vocês Então por favor, verifique sua inscrição Se você não é inscrito Caiu de paraquedas aqui E caso você goste desse conteúdo Considera aí a se inscrever Neste que é o pior canal do YouTube Se você já é inscrito Gosta do meu trabalho E puder Me apoiar Torne-se apoiador deste canal Tá bom? Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Me ajuda Tá bom? Dessa forma você vai estar me ajudando A continuar Fazendo esse conteúdo Vocês sabem que eu estou aqui na remala acabada E vou fazer em breve O vídeo já com a avaliação dela Vou pedir só que vocês tenham um pouquinho de paciência Mas eu acredito que essa semana ainda O vídeo irá ao ar Estou gravando esse vídeo no dia 19 de setembro de 2022 Vamos lá, 19 de setembro de 2022 A Hunter Eu vi um anúncio lá na motu.com.br Um beijo miotão Rafael Mioto E ele soltou uma matéria que agora em agosto Que as primeiras Hunter 350 foram entregues Para os proprietários lá na Índia E já bateu mais de 18 mil unidades vendidas Passou a Classic 350 O que isso quer dizer? É uma moto mais barata E é uma moto com apelo urbano Quando a gente fala apelo urbano Na realidade todas as 350 Na minha opinião tem apelo urbano Talvez lá na Índia seja uma coisa diferente Porque a velocidade máxima lá deles é de 80 por hora Os indianos tem uma percepção diferente de velocidade do que o brasileiro Mas eu digo mais a questão da ciclística A questão do design também Então tem um apelo mais urbano como as motos street A Hunter 350 E aí qual a minha perspectiva aqui para o Brasil? Acredito que a Hunter 350 chegue ao mercado brasileiro No primeiro trimestre de 2023 Que tesouro hein tio Pô tio, tesoura danada hein Tesourada Tudo bem que ele mandou o sinal Uma seta né Mas putz Mas vamos lá Eu acredito que a Hunter 350 Ela chega aqui no mercado brasileiro No primeiro trimestre de 2023 Mas não estou cravando isso Acredito porque gente Muita coisa pode acontecer né Inclusive os atrasos acontecem Ainda mais com toda essa dificuldade aí de cadeia produtiva Tem muito atraso acontecendo Algumas motos que Inclusive a própria Classic 350 Estava prevista para o primeiro trimestre de 2022 E só foi lançado agora Em setembro de 2022 Então para vocês verem que atrasos acontecem E muita coisa tem atrasado aí A Royal Principalmente nos efeitos do C19 Desde o ano passado Mas vamos lá Acredito que a Hunter 350 Chegue ao mercado brasileiro No primeiro trimestre de 2023 E não Aí uma opinião minha agora Não acredito que ela chegue no valor Que está sendo especulado De 17 mil 14, 15 mil Galera Eu não acredito nisso Pode ser que ela venha aí com Um preço sugerido Como acontece aí Como aconteceu com a própria Classic 350 O preço sugerido De 18 mil e pouco Mas nas concessionárias A moto de entrada É 20 mil e 990 Entendeu? Então não acredito que Aí é uma opinião minha tá Não acredito que a Hunter 350 O preço final lá no concessionário Seja tão baixo assim A minha aposta É que ela chegue ao preço final A Hunter 350 Preço final De 21 mil reais Essa é a minha aposta 20 mil e 990 Tá? E aí eu acho que independente Da cor Porque no caso das Classic A diferença Não somente das cores Mas também de alguns acessórios Né? E algumas tem Roda de liga leve Então por isso que tem Essa variação de preço Principalmente É... Eu tô falando da Classic Tá? 350 Você tem uma variação De 20 mil e 990 A 23 mil e 990 Tá? Então vai depender muito Da cor E dos acessórios Que vem no modelo É... Já no caso da Hunter E aí também eu tô especulando Aqui Acredito que não tenha isso Então eu acho que Vai ser o preço aí De 20 mil e 990 Né? Tô chutando aqui Tá gente? Eu não acho que ela vai chegar Tão barato assim No preço que tá sendo especulado De... 17 mil reais 18 Ou 15 Galera Não rola Tá? Não existe isso Tá? Não rola Porque a Hunter De certa forma Ela vai competir no mercado Com a Twister 250 Com a Fazer 250 Tem gente que vai dizer Como assim Tchip? Você tá bebendo? Corta essa cachaça Pois é galera É isso aí Ela vai competir Com a Twister 250 E a Fazer 250 Ela será uma Street Street com cara de moto véia Street vintage Olha Street vintage Pois é Vai ser uma moto street Com cara de moto véia Com moto... É uma Street vintage E ela vai sim competir Com a Twister A Fazer E a Hunter Ela vai ter essa característica De moto mais leve Ela vai ter um banco mais... Vai ter dois níveis Mas é um banco único Pelo que eu vi É... Uma roda de 17 na frente Então ela vai ter toda uma ciclística Mais voltada Pra urbano mesmo Pra essas motos street Mas a ficha técnica dela Remete As motos de 250 cilindradas Tá? Lembrando 2,75 kg de torque A 4000 RPM E ela tem 20,2 cavalos Então é uma moto aí Que tá batendo Com a Fazer Tá? É uma moto Que ela tem que ser leve mesmo Porque ela não pode ser tão pesada Quanto a Classic Muito menos Quanto a Classic É a mais pesada de todas E ela também não pode ser pesada Como a Meteor Então ela vai ter um perfil mais Urbano Mais ainda do que as suas irmãs Minha aposta é que vai ser Um sucesso de vendas Vai vender mais do que a Classic E vai vender Por consequência Mais do que a Meteor E Vou além Vai ser a moto mais vendida Da Royal no Brasil Sem dúvida Por quê? Porque ela vai ter um apelo Que ela vai alcançar Uma galera Que não vai conseguir Comprar a Twista Que não vai conseguir Comprar a Fazer E que gosta dessa Cara de moto vintage Né? Gosta desse perfil E tá afim de receber a moto Pronta entrega Não quer esperar tanto E quer pagar um preço legal Na moto Ou seja 21 mil reais Entre 20 e 21 mil reais Então eu acho que vai atingir Esse público Vai vender bem Vai vender bem mesmo E ainda Cravo aqui Que vai ser a moto mais vendida Da Royal Deixa aí seu comentário Quero saber o que você pensa Sua opinião Por favor Deixa o joinha Se você gostou do conteúdo Se inscreve E se você puder Vai lá no Apoia Ponto Cibarrachico Sepúlveda Me ajuda pra caramba E eu tô na expectativa Imagina Se eu já gostei Da Classic O motor 350 É excelente Confiável Divertido Tem um som legal É um motor bom mesmo É econômico É Eu sinto muito Para as pessoas Que fazem críticas vazias Tá? Sem conhecer a moto Sem entender a proposta Eu sei que tem gente Que não acredita Mas aí eu sinto muito Tá? E aí respeito a opinião Mas Eu tô muito feliz Eu aposto muito na Hunter Eu tenho certeza que Vou gostar E quando ela for lançada Estarei aqui Para esse lançamento E vou mostrar em primeira mão Para vocês Um beijo Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado